O Brasil não aguenta mais ver o presidente da república desrespeitando leis, cometendo crimes de responsabilidade e seguindo no cargo, destruindo a vida de milhões de brasileiros e brasileiras, incentivando o preconceito, a divisão entre as pessoas e fazendo de um país que tinha tudo para ser um baú cheio de riqueza, um lugar triste e empobrecido. Fora Bolsonaro!